E aí galera, beleza? Hoje trago mais um vídeo para vocês no canal e dessa vez vou demonstrar o som do amplificador Twin do Bose IR200 com o Strato e com o Les Paul. Mas antes de continuar, deixa o like, compartilha o vídeo para dar aquela força para o canal e não esquece de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades. Bora conferir? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto